A margem da assinatura de vários protocolos entre as autoridades portuguesas e chinesas na área cultural e audiovisual, o ministro Poias Maduro anunciou que o Estado só irá pagar os subsídios de férias por inteiro aos funcionários públicos que receberem depois de 31 de maio, retirando assim nestes casos os cortes que foram aplicados até ao chumbo do Tribunal Constitucional. O que o Governo pretendia era, face àquilo que eram dúvidas que entendíamos razoáveis, de que uma leitura puramente literal do acordo do Tribunal Constitucional resultaria num tratamento diferenciado relativamente a pessoas que, por exemplo, já receberam subsídios de férias face a outros que apenas vão receber no futuro, o Governo pretendia esclarecer isso. E, nesse sentido, apesar de entender que não existia qualquer dúvida, qualquer ambiguidade na sua decisão, o Tribunal torna claro que só se aplica realmente a partir de 31 de maio e, portanto, relativamente àqueles que já receberam subsídios de férias com cortes, não há qualquer alteração a fazer. Na assinatura de protocolos esteve também presente o Presidente do Conselho de Administração da RTP, Alberto Taponte, que já esclareceu que o grupo vai cumprir a decisão do Tribunal Constitucional quanto à reposição dos salários dos trabalhadores que sofreram os mesmos cortes dos funcionários públicos. Nós seguiremos as instruções que nos forem enviadas pela tutela, portanto, e cumpriremos a decisão, não cumpriremos a decisão do Tribunal Constitucional e aí a única coisa que eu posso dizer, como de costume seremos cumpridores. Vamos cumprir essa decisão, exatamente. Quanto a uma eventual reestruturação da RTP, Alberto Taponte diz pretender a via do diálogo para chegar a acordo com os trabalhadores sobre a reestruturação do grupo, mas sem afastar a possibilidade de um despedimento coletivo.